Doutor, chega pra cá pra gente falar a respeito do seu direito. Muito bem, doutor. Prazer estar recebendo o senhor aqui dentro do Alerta. O senhor estava acompanhando aqui o nosso programa, a gente estava falando muito do menor. E eu quero saber a tese que o senhor fez a respeito do quê? Conta pro povo aí, doutor. Boa tarde, primeiro. Boa tarde aos telespectadores. Eu conversava aqui com a Demir a respeito, enquanto ele estava aqui inconformado, indignado com a matéria, e eu falei, ó, minha tese de mestrado foi sobre redução da maioridade penal. Olha aí, doutor Paulo Afonso, redução da maioridade penal. Por quê? Tem deveres, mas tem direitos e tem obrigações. Tem deveres. E a gente foi acostumado a ouvir e falar que o menor pode fazer tudo e fica impune. Negativo. O menor, primeiro, ele tem responsabilidade pelo que ele faz, depois que ele se torna adolescente. Então, o adolescente, ele pode receber, inclusive, medidas sócio-educativas. E quando ele provoca algum dano a alguma pessoa, embora ele não possa responder pessoalmente, os pais respondem por ele. É, mas isso está lá, como diria o meu pai, está no livro. Mas na prática não é assim, porque a gente vê tanta coisa errada e fica por isso mesmo. Então, precisa valer essa lei, não é isso? A gente tem uma variedade de proteções ao menor. Só que o legislador leva em consideração o menor médio, o menor tradicional. Infelizmente, a gente vê nas notícias que muitos menores utilizam-se dessa menoridade para praticar alguma coisa. Ou ainda, os maiores utilizam-se dos menores para fazer a coisa sobre a ideia, a falsa ideia, de que ele não pode ser punido. Só mudam os nomes, Ademir, mas a punição é exatamente igual ao maior. Então, ele não pode ficar num presídio, mas ele pode ficar internado, num local apropriado para ele. Ele não cumpre pena, mas ele cumpre medidas sócio-educativas e pode ficar lá até três anos. Então, o pior, o difícil é acontecer isso, né? Porque varginha mesmo. A gente vê vários menores, né? Comete um monte de crimes aí, a guarda vai, prende a polícia, vai, prende aí a justiça só, porque não tem lugar para levar. E aí sabe quem tem que chamar? Os pais. Os pais. Aí ele bate no pai e o pai não pode cutucar ele. Então, as leis só favorecem quem faz coisa errada. Está na regra, mas infelizmente para seguir é difícil, né? E professor também não é pai de aluno, não. O professor tem que dar aula. Muitos professores estão lá também sendo psicólogos, sendo pai e mãe, né? Eu dei uma palestra ontem com um conjunto de professores da rede estadual, numa cidade aqui da região. E falávamos justamente sobre isso. Antigamente a escola era responsável pela educação. Hoje, com o crescimento e a variedade de coisas, né? De informações, o professor já não dá conta. A escola já não dá conta disso. Não dá conta. Aliás, cumpriu um papel que era do pai. Hoje, quem tem que cumprir esse papel em conjunto com a escola são os pais. O principal se apresenta de casa. É isso aí, o principal se apresenta de casa. O pai precisa ter essa liberdade também que não está tendo. Doutor, nós temos um minuto, o nosso tema é corrido, mas eu quero chamá-lo, convidá-lo aqui. Pode ser na próxima quinta-feira, Sander, com mais tempo, que eu quero falar muito com o senhor a respeito disso. Porque, infelizmente, a gente precisa mudar isso, porque ninguém aguenta mais, né, doutor Paulo Afonso? É uma tristeza. É muito obrigado. Fique à vontade, estou à disposição. Doutor Paulo Afonso, nosso parceiro, e eu quero convidá-lo para vir com mais tempo aqui.